Yozaunitas! Seu gostei é muito importante, então deixa ali no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório e muito obrigado aos membros que tem apoiado esse canal financeiramente! Vamos lá! League of Legends é um jogo que monetiza através das suas skins e de outras coisas mais que a Riot cria ocasionalmente ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, umas fírolas basicamente, né? Então, obviamente né, lançar skins significa que a Riot vai ganhar mais dinheiro, correto? E esse é o pensamento da Riot nos últimos tempos. Em 2021 a gente teve 127 skins lançadas no League of Legends. Foi skin pra chuchu, hein, clã? E o League of Legends rendeu 1.6 bilhões de dólares, é uma grana violenta. Quem acha que o League of Legends tá morrendo, tá longe, mano, o League of Legends tá gigante, cada vez maior. Inclusive, né, League of Legends, ele deve render mais do que a receita bruta de alguns países aí do mundo, viu? Mas de qualquer maneira, o League of Legends lançou 127 skins nesse ano, perfeito? Até aqui. Agora, vamos lá! Em 2021 a gente teve o modo de jogo da ruína. Só que, a gente voltando no tempo, em 2017, em 2017 o League of Legends rendeu 2.1 bilhões de dólares. Foi praticamente 500 milhões de dólares a mais aí que ele rendeu em 2017 do que em 2021. E aí você deve estar pensando, obviamente né, a Riot deve ter lançado mais skins nesse ano, ou lançaram a Luxe Elementarista, alguma coisa assim. Então, em 2017 a Riot lançou apenas 66 skins. Ou seja, a Riot lançou metade das skins que ela lançou em 2021 e ela ganhou 500 milhões de dólares a mais nesse ano. E aí você deve pensar né, então tá, como pode isso dar que é impossível? Então, não é porque o League of Legends tinha mais público nessa época não, é porque o pico de jogadores de League of Legends foi em 2020. E mesmo em 2020, o League of Legends não conseguiu bater esse número absurdo aí de 2.1 bilhão. Na verdade, em 2020 o League of Legends bateu 1.75 bilhão, mesmo lançando muitas skins também. Então, por que que esse ano foi o ano que mais rendeu se 2020 teve mais jogadores que 2017 e teve mais skins também? Então, clã, em 2017 a gente teve 3 grandes eventos no League of Legends. Vocês sabem bem que a Riot, ela divide o ano em 3 etapas. A etapa inicial, onde tem um ano novo chinês ou alguma coisa do tipo. A etapa do meio do ano, onde a Riot faz alguma coisa, ou melhor, ela tenta fazer alguma coisa diferente. E no final do ano, que geralmente é o Natal e a Riot faz algum eventinho especial de Natal também. Então, em 2017, no começo do ano, a gente teve o modo de jogo da Estrela Negra. Então, foi um modo de jogo específico da Estrela Negra, onde você podia jogar com o Trash, jogar os personagens por dentro de uma estrela ali que ficava no lugar do Nexus. E era um modo de jogo bem divertido. Muitas pessoas gostaram bastante de jogar esse modo, ao ponto de que estava tendo torneio do MSI. E os japoneses que vieram para o Brasil jogar o MSI daquele ano, eles estavam jogando mais Estrela Negra do que competitivo, para você ter ideia. Então, o modo da Estrela Negra foi um modo de jogo que muitas pessoas começaram a jogar e gostaram bastante. Por mais que a Riot pegue e apareça aí com números falando, olha só, as pessoas não jogaram tanto assim quanto você está falando. Mas, de qualquer maneira... Depois, no meio do ano, a gente teve o primeiro evento, o PVE de verdade, do League of Legends. A gente tinha PVE, né? Que é contra bots e tals. Mas foi em 2017 que a gente teve o primeiro modo PVE dos campeões tentando chegar a um objetivo. Então, foi o modo da Star Guardian. O modo da Star Guardian veio na metade do ano, como aconteceu esse ano. Só que, naquela época, eles fizeram um evento temático. Dessa vez, eles só pegaram o mapa da ruína e pintaram ele de cor-de-rosa, né? Então, o mapa da Star Guardian veio no meio do ano. E no final daquele ano, no final de 2017, a gente teve mais um modo de jogo. O modo de jogo Overcharge, ou em português, Sobrecarga. Então, nesse ano, a gente teve evento das Estrelas Negras no começo, evento das Guardiãs Estelares no meio e, para finalizar o ano, o evento-projeto. E isso foi com uma distância de talvez três meses entre cada lançamento. Eu não sei quão difícil é para a Riot fazer esse tipo de coisa. Mas eu imagino que o fato da Riot ter lançado três grandes modos de jogo no mesmo ano tenha influído, sim, das pessoas se engajarem mais financeiramente com o jogo do que simplesmente ficar copiando e colando os eventos que nem eles têm feito nos últimos anos. E, ó, vou dizer uma coisa para vocês. De 2017 para cá, League of Legends nunca mais conseguiu bater esse valor de 2.1 bilhões. E, além disso, 2018 o League of Legends rendeu menos. Em 2019 o League of Legends rendeu menos ainda. E ele só foi voltar a render mais a partir de 2020, que foi quando teve a pandemia. Então, muita gente ficou reclusa em casa, as pessoas jogaram mais LoL. E é isso o principal ponto, né? League of Legends acabou duplicando o número de skins que eles fazem por ano, mas eles estão fazendo menos conteúdo para os jogadores. Hoje em dia, o único conteúdo que você tem engajado por parte da Riot Games é o conteúdo de dinheiro que você gasta. E aí você pode até pensar que isso vai render mais, mas rende menos, porque os jogadores vão engajar menos com isso. Às vezes não importa você fazer, sei lá, 130 skins por ano, sendo que a maior parte das skins as pessoas não vão ter interesse nelas. Eu, por exemplo, eu vejo 130 skins por ano e eu não tenho interesse de comprar. Eu compro somente aquelas skins que eu mais gosto ali do meu personagem favorito e pronto. E aí, antigamente, a gente tinha skins que eram mais criativas, que mudavam mais os personagens, que eram ideias mais bizarras, vamos dizer assim, e dava vontade de comprar. Um exemplo é a Luxe, Guardiã Estelar. Eu não jogava de Luxe, mas eu quis ter aquela skin da Guardiã Estelar porque eu achei ela maravilhosa. E outras skins também aconteceu. Hoje em dia, a gente tem essas linhas de skins, né? E aí, quando vem uma linha de skin, vocês sabem que o personagem vai estar dentro daquela linha de skin e vai ser a mesma coisa. Quer saber de um exemplo recente? A skin do Valkyria de Aça, Lucian. Essa skin é muito mais do mesmo. Então, por que eu vou comprar essa skin se eu já tenho a skin do Projeto Lucian e tem a skin do Pulsefire também que é parecida? Olha, eu gosto da temática Pulsefire, tanto que eu comprei a skin da Caitlyn Pulsefire e é uma das minhas favoritas da personagem. Eu gosto muito de jogar com essa skin, mas a do Lucian Pulsefire pra mim ficou mais do mesmo porque eu já tenho uma skin robótica pro Lucian. Por que vai ter outras skins robóticas pro Lucian? Por que a Riot tá fazendo tantas coisas repetidas? Não é melhor tentar algo diferente, de fato, do que fazer uma linha de skins que nem, por exemplo, a linha do Projeto? Ou todas as ramificações da linha do Projeto terem todos os campeões skins do Projeto, sabe? É estranho você pensar assim, porque eu entendo que muita gente gosta do Projeto, eu entendo que muita gente engaja com skins de robô gigante e coisa do tipo, mas quando você pega e pesa isso e fala, pô mano, eu acho que talvez não valha tanto a pena comprar mais uma skin igual pro meu personagem favorito, né? Mas de qualquer maneira, muita gente pode argumentar também, e eu acho que deve argumentar, que essa diminuição de números de dinheiros que o League of Legends tem recebido, né, esses últimos anos, deve estar se dando porque o League of Legends, ele tem perdido o público pros outros próprios jogos da Riot Games, né? Então, o Valorant, ele cresceu absurdamente, o Valorant tem recebido um dinheiro absurdo. Pra você ter ideia, o Valorant, ele recebeu mais ano passado do que a League of Legends, e o Valorant não só recebeu mais, como também surpreendeu a própria Tencent, que é a dona da Riot Games, por ter recebido tanta grana, por ter rendido tanto dinheiro. Então, League of Legends, ele pode ter perdido parte do seu público que engaja financeiro pra outros jogos da própria Riot, como Legends of Uniterra, TFT, ou o próprio Valorant, ou o Wild Rift, né? Porque o Wild Rift, ele também tá começando a render, tá começando a engajar agora financeiramente, tendo bastante jogadores, tendo bastante skins. O que é complicado, né, é que é aquela questão, mas pra Riot é menos de qualquer forma, porque eu imagino que o trabalho-se de fazer um jogo novo e fazer skins pra esse jogo, como acontece com o Wild Rift, principalmente que muitas vezes o Wild Rift acaba vivendo a sombra do League of Legends e replicando a maior parte das skins que fizeram sucesso no League of Legends, é fazer duas vezes o mesmo conteúdo pra tentar vender ele, e você não consegue vender, porque as pessoas que tem um jogo, às vezes, não querem comprar no segundo jogo. São poucas as pessoas que engajam dessa maneira. Outra coisa que também pode afetar essa redução de dinheiro aí da Riot Games é o fato de eles estarem expandindo o seu sistema de loots, né? Então, hoje em dia você pode pegar e jogar free to play no League of Legends e ter várias skins com as suas caixas hackstack. Antigamente, não. Antigamente você precisava comprar de fato isso. Então, talvez o sistema de loots tenha sido um pouco de tiro no pé da Riot, que tá rendendo aí 500 bilhões de dólares a menos. É praticamente 2.5 bilhões de dólares, de reais, aliás. Caraca, mano, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É tanto dinheiro que eu nem sei como falar esse número aqui pra vocês. Mas aí fica o questionamento pra você. Você acha que isso se deve ao fato da Riot ter triplicado o número de pessoas trabalhando nas equipes de skins e diminuído o número de pessoas trabalhando nas equipes de novos modos de jogo, e por causa disso a gente tá tendo mais skins e não tá tendo tantos modos de jogo em gás aos jogadores financeiramente? Ou será que é por causa simplesmente do tempo ter passado, né? E aí os jogadores foram fazer outras coisas, jogar outros jogos ou comprar outras coisas, né? Não sei. Mas na minha opinião, eu acredito que 2017 ter rendido tanto foi justamente porque foi um ano incrível pra Riot Games em todos os sentidos. E ela que fez isso acontecer, não foi sorte. Então, imagino que esses anos ruins que a gente tem tido em relação a lore, balanceamento e coisas do tipo, devam estar sim afetando League of Legends negativamente. Mas como você pode ver, League of Legends tá longe de morrer. League of Legends tá rendendo 1.6 bilhões de dólares. É muita coisa, cara. Nossa, é muita grana mesmo. Dificilmente a Riot iria parar de fazer League of Legends. Mas é aquilo, manter o status quo não é uma boa ideia, na minha opinião. E a Riot só vai começar a mudar isso quando ela começar a perder pesado, sabe? League of Legends caiu pra 1 bilhão por ano, sabe? Que já é um valor absurdo também. Mas é uma queda absurda o suficiente pra talvez a Riot acordar e falar vamos dar uma olhada pro nosso filho preferido. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.